A Seleção Nacional de Futebol de Praia vai iniciar esta quarta-feira, 5 de outubro, com a sua preparação rumo ao Campeonato Africano das Nações, a ter lugar em Vila Anculo, de 21 a 28 de outubro próximo. De acordo com o secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, Hilário Madeira, estão já criadas as condições para um trabalho que, numa primeira fase, vai decorrer na capital do país. Em termos de preparação da nossa Seleção, a Seleção retoma os trabalhos da manhã, depois da participação no torneio de COSAFA. Vão poder trabalhar aqui em Maputo por 10 dias. Depois deverá seguir, no final da próxima semana, para Vila Anculo, em que a fase final será feita mesmo em Vila Anculo. A FMF diz ter criado todas as condições para a recuperação psicológica dos jogadores, após terem falhado a conquista de Torreio e COSAFA, na qual terminaram na quarta posição. Nós já tivemos um encontro com a equipe técnica, eles apresentaram um plano de trabalho. Acho que esse plano de trabalho é muito importante, que conta todos esses aspectos psicológicos, físicos dos atletas, mesmo alguns aspectos logísticos que é necessário, que temos que efetuar para poder melhorar os atletas psicologicamente. Estamos cientes que não esperávamos o resultado que tivemos no torneio de COSAFA, uma vez que éramos os campeões, antes da final desta edição. Mas também fica um aprendizado para nós, é uma lição. Talvez não éramos tão grandes assim. E vamos ter que voltar aqui à nossa casa, fazer trabalho de casa, para poder ter sucesso em Vila Anculo. Entretanto, Hilário Madeira garantiu que as obras de conclusão da Arena de Vila Anculo estão avançadas, de modo que, nos próximos dias, uma equipa de inspeção da CAFE possa fazer a inspeção final de aprovação das condições para a realização da prova no país. O trabalho está em uma fase muito avançada. Temos enviado relatório diário para a CAFE. Do que se viu na última inspeção, para já, é um trabalho significativo. Podemos dizer que conseguimos alcançar 70%, 80% do trabalho. E, para a próxima semana, a CAFE estará, de princípio, próxima semana, estará cá em Maputo e em Vila Anculos. Poderá aprovar o nosso evento cá em Moçambique. Estamos em condições para acolher o africano. Refira-se que a construção das três arenas para este evento e outras facilidades estão orçadas em mais de 60 milhões de meticais. Legenda Adriana Zanotto